Você tem tentado sair do mundo das drogas e não tem conseguido? Você está preso num círculo vicioso? Você está usando todas as suas forças para sair dessa situação e não consegue? A tua vida está amarrada, está cheia de recaídas? Você não consegue dar um passo para frente ou quando dá um passo para frente, dá cinco para trás? Você vive de instituição e em instituição? Você conhece o programa de recuperação de frente para trás e de trás para frente? E mesmo assim não tem conseguido se manter limpo? Eu tenho uma ajuda para você. E em primeiro lugar eu preciso te informar que se você estiver querendo parar de usar drogas, só isso apenas, você nunca vai conseguir parar de sair dessa situação. Você sempre vai ficar preso nela. Porque quando você apenas quer parar de usar drogas, você continuará sendo o mesmo ser humano que tem sido, com os mesmos prazeres, com os mesmos divertimentos, com os mesmos desejos do seu coração. E aí você não vai ter como sair desse mundo das drogas que tem destruído tanto você como as pessoas que você ama. Chega de perder. Chega de ficar tentando. Chega de ser um azarado. Chega de ser a ovelha negra. Chega de ficar para trás dos outros. Quantos amigos você teve? Quantas pessoas você estudou na escola e hoje tem sua profissão? Hoje tem sua casinha? Hoje tem sua esposa? E você preso no mundo das drogas? Eu posso te ajudar. Eu estou com um treinamento chamado Treinamento Correspondente a Alta Performance. Nesse treinamento nós vamos introduzir na nossa vida através de um treinamento inúmeras qualificações objetivando buscar o nosso máximo. Estar no topo, que é o nosso lugar. Seu lugar não é instituição. Seu lugar não é rua. Seu lugar não é fumódromo. O seu lugar é o topo. Venha fazer um treinamento de alta performance comigo. Você vai encontrar o WhatsApp para falar comigo em algum lugar desse vídeo. E eu espero por você.